Já tive na vida muitos amores De muitos lábios fui dono primeiro Mas na penumbra de tantas paixões Mulher nenhuma me fez prisioneiro O amor para mim foi somente um jogo Meu coração sempre ganhou Cada partida foi uma vitória Até que um dia a sorte mudou Nas minhas noites coloridas Hoje eu vivo muito distante Amei as mais lindas mulheres E perdi a mais importante Eu que sempre saí vencedor Tive azar na última partida Meu rival ganhou a mulher Que eu jurei amar por toda vida Nas minhas noites coloridas Hoje eu vivo muito distante Amei as mais lindas mulheres Que perdi a mais importante Eu que sempre saí vencedor Tive azar na última partida Meu rival ganhou a mulher Mar por toda vida Eu que sempre saí vencedor Amei as mais lindas mulheres Obrigado.